A noite já se foi Estamos juntos pela estrada Bem felizes a cantar Tá na hora de brincar, sorria É tudo igual, universal Amor elemental, eu amo Felicidade a gente faz Pra toda vida E vamos juntos pela estrada Bem felizes a cantar Tá na hora de brincar, sorria É tudo igual, universal Amor elemental, eu amo Felicidade a gente faz Pra toda vida Dia de festa então Fizemos a lição De cor de coração Me dê a sua mão E vamos juntos pela estrada Bem felizes a cantar Tá na hora de brincar, sorria É tudo igual, universal Amor elemental, eu amo Felicidade a gente faz Pra toda vida